Bispo de Ocese de Maliana, o senhor vai para o Parlamento Nacional no nosso governo, atleta o orçamento do BOT para o setor educação, agricultura, saúde e infraestruturas básicas para o povo. Apelo no Hato relacionado ao Parlamento Nacional no governo, Rahu, discute com a proposta do orçamento do geral estado, Rihon Rua Rúnio Reste Guida, durante Lóronzano Reste em Lima. O BOT para o Brasil, o senhor vai para o Brasil, A saúde do dia, que é um belo trabalho do dia, serviço para os povos, não é simples, áreas remotas, não é? Condições, se é uma neve, perturba, se é uma enfermeira, se é um doctor, se é um trabalho, tem que ser condições do dia. Não é um belo ser o povo do dia, sim, não é de dia. Se é condições do dia, o ensame também, algo assim. E a clio, o que foi prioridade dos lugares remotos, desde a saúde do dia e o do ano. Então, o pessoal do dia, o povo do mundo, tem que ser condições do dia, porque o povo do mundo do mundo, o povo do mundo, então, o povo do mundo, Eu não me importava com a saúde, mas não me importava com a saúde, mas não me importava com a saúde, mas não me importava com a saúde. Educação, educação é complicado. Tem que investir em uma casa e a educação. Para quem morre na cidade em São Paulo,块 com a saúde, depois tem que investir em uma casa e depois de às vezes de semana. Agora os alunos falam sobre a escola. A criança não se importava com a saúde, mas não era mais. A Igreja não funcionava com a saúde, a doutrina, a família. Agora você parte, o governo tem que andar de patruma, fogo atingirar a moral, moral não é lá, você tem que ir de igreja, mas tem que andar de patruma. Huzi Munisipi Upo Pongaro, Umbertudus Santos, BA RTTL.